O Supremo Tribunal Federal autorizou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a dar prosseguimento ao processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, a vice Daniela Reiner e o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca. O ministro Luiz Roberto Barroso concedeu liminar nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, ao recurso impetrado pelo parlamento catarinense contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que no último dia 5 suspendeu a tramitação do processo atendendo o pedido da defesa do governador. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo alegou que o rito adotado pela Assembleia cerceava o direito de defesa dos três citados. No entendimento da Procuradoria Jurídica da Assembleia, o rito segue orientação do próprio STF e o trâmite reivindicado pela defesa do governador já está superado juridicamente. Como o processo ficou parado por nove dias, o fim do prazo para que os citados apresentem defesa passa do dia 25 de agosto para 2 de setembro.